Hoje a gente vai falar de termos gauchestos. A gente vai pra rua verificar o que a galera tá usando de expressões do Rio Grande do Sul. Até porque a gente notou que a coisa tem se perdido um pouco na juventude. É, e falar numa linguagem daqui é muito mais legal do que falar numa linguagem do MSN. Oi Galê! Sabe o que é um cachaço? Cachaço? Cachaço. Olha, deve ser derivado da cachaça, né? Deve vir daí, não sei. Camperiana, esse Rio Grande. Traz numa boa charla, galdéria. Com licença. Olá. Sabe me dizer o que é uma russiliona? Não. Não sabe o que é uma russiliona? Não. É um cachaço. É um bêbado? Não. É um bêbado, não. Porco. Porco macho? Exatamente. Mas olha só. Na verdade não é simplesmente o porco macho, mas o porco macho não castrado. Mas e a russiliona? Então tu sabe me dizer o que seria uma russiliona? Sim. É. E tá aí ela, a russiliona, uma bota de cano alto. Porque a cultura gauchesca também tem comida, né? E a gente tem que ver como é que anda aqui na Unicinos, as lanchonetes, os restaurantes, e ver se elas estão respeitando a nossa cultura. A gente vai tentar então ver como andam as lanchonetes da Unicinos, ver se ele tem uma verdadeira comida gaúcha aqui. Eu quero um carreteiro de charque. Carreteiro de charque? Uiii, ela é paulista. E o que tornou a situação ainda mais constrangedora foi que ela nem sabia o que era charque. Carreteiro de charque? Não tem carreteiro de charque? Não tem carreteiro de charque? Não tem carreteiro de charque, cara. Nem ideia. E bater a canastra. Bater a canastra é correr, que eu saiba. Quase lá, ela disse correr, mas bater a canastra é bater as botas, vestir o paletó de madeira e descer pra melhor, esticar as canelas, enfim, morrer. Marcelo Goulart, sem carreteiro de charque. O que salvou foi o cara que sabia o que era um cachaço. Quase sabia, né? É, a gurizada era meio desinformada. É, o pessoal mais velho conseguiu responder legal, né? Mas a gurizada tem que dar uma treinada.